Pontal do Atalaia, estamos mostrando aqui toda essa área, ali tem uma área, não é ali a escadaria que ele falou não, não é escadaria não, ali é um caminho para quem quer vir, tem mais um patamar ali para quem quer estar mais próximo, para ir a pé, olha bem, a pessoa sai daquela área que nós fizemos a primeira gravação e tem um vídeo aí para você ver, onde tem aqueles carros estacionados lá, um branco e um vermelho, aí você desce por esse caminho aqui, tem uma paradinha ali para você dar uma respirada e desce lá embaixo, não sei como, não desce mais não, tem um trilho, tem uma trilha, mas isso é só para a gente muito especializada, né gente, porque é perigoso, é bom te ver alguém descendo, né, é, mas não tem nenhum corajoso aqui não, às vezes alguém que é capacitado de pescaria, pessoal que trabalha com mergulho, pessoal que trabalha com alpinismo, talvez tenha bastante coragem, ou tem algum tipo de escada ali, não sei, né, pode ser, não parece, parece ser um caminho, mas, não, para baixo, é, pode ser, não dá para ver, exatamente, tem ali uma placa que deve estar avisando, né, do perigo potencial, olha aqui a vegetação, como é, bem característico, né, Pontal da Atalaia, em Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, vamos chegar mais aqui, de repente dá para ver se é uma escada ali ou não, vamos lá, vamos lá, vamos ver, ador, por que não falando disso, porque a segunda pessoa que fala comigo é que tem algum tipo de escada aqui, não, mas a escadaria não é aqui, essa escada de qual você está se referindo, é uma que dá para uma praia, que você só tem acesso a essa praia por essa escadaria, que é infinita, tem que estar preparado, fisicamente, para descer e depois para subir, porque não vai carro. Vamos ver isso aqui, se dá para ver, tem uma vegetação aqui, que não dá para ver mais nada, por causa da vegetação. Eu vou tentar olhar aqui mais de perto, sair fora dessa vegetação aqui, Pontal da Atalaia, estamos rodando aqui, olha, a rua aqui é toda de pedra, paralelepípedo. É alto, pessoal, mas assim, eu que sou medrosa de altura, não oferece tanto perigo, não, é seguro, tá? Você pode vir aqui, trazer sua criança, trazer seu familiar, não tem como, Dourado, não tem como ver, tá bom? Ok, só chegar mais na ponta aqui um pouquinho, tem muita vegetação, tá vendo? Está atrapalhando olhar lá para baixo, infelizmente. Aqui o último, o lugar mais possível, seria aqui, olha, mas mesmo aqui não deu para ver. Eu queria ver ali se tinha algum tipo de acesso ali, depois daquela trilha, mas não tem. Pontal da Atalaia! Pontal da Atalaia! Pontal da Atalaia! Pontal da Atalaia! Tchau.